DJ Nenê Você não me ama mais, você não me quer mais, você tem outra pessoa Você tava me traindo, você tá me enganando, você tá mentindo pra mim Diz a lenda que ele cansou, que as perguntas acabam com o amor Você vem, DJ Tomix, se tocou Você vem, DJ Tomix, é o show DJ Nenê, o talento dado por Deus Você tá me sufocando com seu ciúme Não vou aguentar essa pressão A cabeça está doendo, não consigo respirar Você tá quase me matando com as mesmas perguntas Você não me ama mais, você não me quer mais, você tem outra pessoa Você tá me traindo, você tá me enganando, você tá mentindo pra mim Diz a lenda que ele cansou, que as perguntas acabam com o amor Você vem, DJ Tomix, se tocou Você vem, DJ Tomix, é o show Diz a lenda que ele cansou, que as perguntas acabam com o amor Você vem, DJ Tomix, se tocou Você vem, DJ Tomix, é o show Mais gostei, amor Você vem, DJ Tomix, é o show Você vem, DJ Tomix, é o show É o show Obrigado.